O salário da Ponte é o mesmo das outras escolas, só que é por uma escola mais barata. E quando é o mesmo não é bem, eu vou explicar. A escola da Ponte acolhe os jovens que as outras escolas jogam fora. Aluno que não aprende, que está no fundo da sala, vai para a Ponte. Aluno que tem síndrome de Down, parasita rural, autismo, vai para a Ponte. Aluno que vem da fé bem, destubrar, assaltar a mão armada, matar, vai para a Ponte. Aluno que vem de outra escola, debater em professor, pôr professor em estado de coma, vai para a Ponte. Aluno que ninguém quer, vai para a Ponte. Esses alunos são os melhores alunos nas provas nacionais. E esta. Então, é a escola mais barata, porque tem a relação professor-aluno mais elevada do país. E ganha o mesmo. E trabalha o tempo inteiro. Claro que não tem horário. Na Ponte, cada um vai para a escola quando quer, cada um vai embora quando quer. Ninguém manda em nós. Mas é a única escola, no meu país, que em 36 anos nunca teve falta de um professor, nem um automédico. Hum, e é isso. E os alunos que não são obrigados a ir, chegam lá de manhã e dizem lá a fim da tarde. Coisa estranha, não é? E quando dizem que os alunos não são capazes de estar mais do que meia hora, uma hora e cinquenta minutos atentos, eles estão dez horas seguidas atentos àquilo que eles estão a fazer. Estão a saber que eu estou a fugir, a dizer qual é o salário. Olha, há salário e salário. Lá na ponta, nós conseguimos fazer algum equilíbrio e todo esse equilíbrio que existe. Isto é, um professor que esteja, no fim da sua carreira, ganha o triplo daquilo que está a começar. Isto não é nada. Isto é uma profissão dividida, hierarquizada, que não faz sentido. Eu sou dirigente sindical. Então nós lá tentamos equilibrar as coisas. Por exemplo, quando vinha o dinheiro a mais para o diretor, o diretor ganha mais. Eu não sei porquê, mas ganha mais. O coordenador ganha mais. Então, como nós achávamos que todos devíamos ganhar o mesmo, o dinheiro que vinha para o diretor e para o coordenador era dividido por toda a gente. Porque nós não temos diretor. Bom, já, somos todos diretores. Dá para entender? Então ganhamos um pouco mais, cada um. Só por isso. E também porque poupámos. A escola da ponte tem um contrato de autonomia. É a única no mundo. Não me obedece à lei do Estado português. Porque a lei está errada. O Estado, ao fim de 30 anos, capitulou. Asterix, do canto da gala, do tanto quanto aos romanos. Então desistiram de acabar connosco. Procederam a uma grande negociação e deram-nos uma carta de alforria. Temos autonomia financeira, administrativa, pedagógica. Contratamos, discutimos, etc. São os pais que dirigem a escola da ponte. Também é a única no mundo dirigida por pais. E nesse capítulo nós poupámos muito dinheiro. O Estado dá-nos o que dá a outra qualquer escola. Só que nós poupámos. Poupámos em quê? Não temos uniforme? Toma poupança em dólar. Não temos libididade? Não serve para nada? Toma poupança em dólar. E vamos poupar e a muitas outras coisas que são desperdício. Para além de poupar isto também, porque não damos aula. A aula é desperdício. Então, se quiser eu explico porquê. Se quiser eu explico porquê. Com todo o respeito que eu tenho por quem dá aula. O meu filho André é professor de ensino médio e dá aula. E dá muito bem. Aliás, eu já disse ao meu filho. Ele só tem 14 anos de profissão. Um dia eu disse. Opa, eu ainda continuo a dar aula. E continuo ao meu filho. Porque eu sei pela experiência pessoal que é preciso dar muitas aulas para se compreender que não se deve dar aula. Tu ainda não chegaste lá, mas vai chegar. Não tem a mais chegar. Então é isso. Porque para não dar aula, é preciso fazer outra coisa melhor. E agora vais perguntar, mas qual era o salário? Olha, quem... Já está havendo uma pergunta, depois eu já te falo. Eu monto pela internet o salário. Eu vou deixar o meu e-mail, já. Vou deixar o meu e-mail para quem quiser depois. Conversar. O meu e-mail é... Sé da Ponte. O professor Zé diz como é da Ponte. Zé da Ponte. Olá, Celso. No vais. E... 1950, eu... Sou sexagenário, há 15 dias atrás. Mas não senti nada. Disseram-me, quantos velas sessenta atuais? Veio como é, então. Não aconteceu nada. Bom... Arroba, diziam que era a data do sexo, sexagenário. Eu não sei se é exo, agora é curioso. Arroba, também é no .com. É preciso uma tribo para educar uma criança. E os professores também são alunos. Aliás, o nome aluno não existe na Ponte. Aquele que precisa ser iluminado não existe. Porque todos precisamos. Aprendemos-nos com os outros mediados pelo mundo, não é? Então, são centenas. São todos. Dos zero aos cem. Porém, temos alunos que estão lá em idade escolar. Embora não haja uma idade escolar. Lá, a idade escolar é... Idade de corte. Mais horrorosa, mas. Idade de corte. É a partir dos seis anos cumpridos até 30 de setembro. Tá? É seis anos cumpridos até o dia 31 de março, não é? Então, nós não cumprimos isso. Porque não existe uma idade para entrar na escola. Aliás, nem deveríamos entrar na escola. Mas, enquanto houver escola, Paciência. Não há uma idade para aprender a ler. É tudo um equívoco. Eu sou especialista em alfabetização. E eu ensinei a ler crianças com dois anos e cinco meses. Não haveria? Eu tenho ouvido isto. E não me obriguei a ler. Aprenderam lúdicamente. Claro que eu não fui além daquilo que poderia fazer com crianças com dois anos e cinco meses. Mas todos os meus sobrinhos aprenderam antes dos quatro anos. Eu sei ensinar a ler de 25 maneiras diferentes. Se quiserem, falaremos sobre analfabetismo. Sobre os 14 milhões de brasileiros analfabetos funcionais. Sobre os 70% de brasileiros que não leem o texto e interpretam. E, por aí, podemos falar sobre isso. Então, quem está na ponte são pais, amigos, desempregados, velhinhos, professores também, psicólogos, etc. E, portanto, eu não sei dizer quantas pessoas estão lá dentro. Porque não estão lá dentro. Tu podes encontrar dentro da escola uns alunos, entre aspas, e podes no centro cultural, ao lado, encontrar mais 20 ou 30. E na praça, mais uns 40. E, no lado da terceira idade, mais 20 ou 20 histórias de meninos, também vai. Não estou a fugir. Mas eu posso fazer o seguinte. Pergunto lá para a escola quantos alunos estão matriculados. É muito. Está bom? Nós tivemos um aluno com seis anos de idade. Seis. Eu deveria estar na primeira série. Mas não temos série. Nem temos ciclo. Não temos essas coisas. Pronto. Esse aluno, aos seis anos, tinha praticamente completado toda a grade curricular de nove anos. Claro que eu disse à mãe, para o pôr a brincar. Porque é perigoso. Mas, o que acontece é o contrário nas escolas, não é? Há uma idade para entrar, ele entra. Se não tem condições para aprender a ler, acontece aquilo que a gente sabe, não é? As classes de recuperação, as classes de aceleração, as classes de freiação, que devem ver também. Se há de aceleração, há de freiação para aqueles que vão mais rápido e não poderem ir. E bem, vamos ver. Então, nós não temos idades, temos lá crianças, jovens, entre os quatro, cinco, seis, até os dezoito, nove, pequenos, que estão matriculados. Os outros vão de lá e aprendem também. A segunda parte da metodologia é complicada de explicar. É o porquê. Porquê? Ai, não é difícil explicar. Olha, vou explicar falando de um outro modo não descritivo. Nós compreendemos que o ato de aprender é um ato de relação, que não está centrado nem no aluno, nem no professor. E isto põe logo um problema sério às ciências da educação. Perturba logo os adeptos do não-direitivismo, ou da não-direitividade. Percebem, a pedagogia humanista de Rojas, Nils, Amaril, para aí vai. Libertários de Hamburgo, Luís e Michel, Ferreira e Guardia, que são grandes pessoas, grandes vultos, foram. Que dizem que tudo tem que estar centrado no aluno. Isso é mentira. É um equívoco. Também não tem que estar centrado no conteúdo do meu professor. É um ato de relação. E como é um ato de relação? É um ato de relação de um para um. Eu estou a falar para ti. Para mais ninguém. E estou a falar para ti num momento que nunca tinha acontecido antes. Que eu não poderia prever. O gesto humano é imprevisível. Não pode ser planejado. E isto já põe em causa mais coisas ainda. E peço desculpa a quem faz planejamento. Acho que deve continuar a fazer. Se alguém faz, não sei. Se ainda fazem. Planejamento da aula, aquelas coisas inúteis que a gente faz para... Continua. Este momento nunca aconteceu, nunca vai acontecer. É um momento situacionista. É um momento em que eu tento interpretar te ou tu sendo eu. Da bocadinho falava do Martin Kuber. Ou seja, é um momento de aceitação do outro que interroga e que tem por trás da interrogação uma necessidade de lhe surjais aquilo que verbalizou e que eu tenho que tentar interpretar. Se eu estivesse na ponte, a resposta que eu te daria a qualquer pergunta seria esta. O que é que tu achas? Porque me perguntas isso. Mas aqui não faço isso. Porque há noções ou não nos depoem. O que eu faço é tentar perceber o que é que tu pensas algo que está por trás da pergunta. E esse, tem esse gesto, é um gesto que não pode ser previsto. Porque eu não sabia a pergunta a desemparamento. E se por acaso alguém me faz uma pergunta, eu respondo e ela discorda, o que eu tenho de fazer no movimento de dialogia é tentar entender porque é que ela discorda de mim. Ou seja, eu tenho de concorrer a uma posição exatamente de aceitação. Não é tolerância. Tolerar é dizer, pois, eu não sou homossexual, eu não sou, eu tolero o que ele seja. Isso é nazismo. Aceitação tem a ver com consenso. Aceitação é diferente. Quando me dizem, a escola democrática não existe. Não pode haver decisões democráticas numa escola. Porque as decisões democráticas pressupõem que alguém ganha, por maioria, ou seja, volta à questão hierárquica, e o outro, que é a minoria, tem de cumprir. Então não cumpre, e aí há problema. O que tem de haver é com o senso. Eu tenho que te compreender, tu tens que me compreender, eu tenho de ir à surpresa com as consequências a aceitar que tu pensas diferente de mim e que tens direito a pensar diferente de mim. E tudo isto não pode ser objeto de metodologia. Eu tenho de estar presente, total, cognitiva e atitudinalmente. Afetivamente, emocionalmente, se quiserem, espiritualmente, esteticamente. Estou inteiro. É um autêntico quando eu consiga. E quando estou inteiro contigo, estou a aprender. Quando tenho a pessoa, ou represento o papel do professor, não aprendo nada, e talvez não me siga. Então, toda esta mulher aviada, pode dizer o quê? É impossível descrever a metodologia da ponta. Obrigada.